Bom dia para você que acompanha as redes sociais da ONLINE e está iniciando mais um Papo Saúde. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a psicopedagoga Janaína Dutra e nós vamos conversar um pouquinho sobre a educação holística e como ela está relacionada com a saúde de uma forma geral. É depois da vinheta. Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica. Benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. O Centro Hospitalar Santa Mônica conta com um moderno equipamento para tratamento de cálculos renais, litotripsia extracorpórea. As vantagens da litotripsia são inúmeras. Tratamento sem cirurgia e com rápida recuperação. O procedimento é realizado por médicos urologistas, enfermeiras e técnicas. Profissionais altamente treinados e qualificados. O Santa Mônica atende pelos convênios IP, Unimed, Copsaúde, Taquimed e São Camilo. Além dos planos, também atende pelo Cartão Saúde Santa Mônica, Centro de Tratamento de Cálculos Renais. Médicos responsáveis, Dr. Antônio Todeschini, Dr. Bércio Lonnemacher e Dr. Henrique Lonnemacher. Santa Mônica, localizado na Rua Itália. Ufone 3522 0500. Então, como eu havia falado, hoje estou recebendo aqui a psicopedagoga Janaína Dutra e nós vamos conversar sobre esse tema da educação holística, um tema que ainda é pouco conhecido pela população. Nós vamos esclarecer os principais tópicos sobre educação holística e a sua relação com a saúde. Seja muito bem-vinda, Janaína. Muito obrigada. É um prazer estar aqui contigo, com vocês aí de casa. Esperamos que hoje esse assunto traga muito esclarecimento para muitas pessoas começarem a colocar em prática no seu dia a dia. E para nós iniciarmos a nossa conversa, então, primeiramente, o que é a educação holística e como ela está relacionada com a saúde de uma forma geral? A educação holística é um tema, assim, a ser muito desmistificado. Por quê? Porque quando se ouve o termo holístico, a gente já pensa no quê? No místico. Só que o holístico, ele vem de holos, que quer dizer o todo. O que isso quer dizer? Nós somos o todo. Nós somos mente, corpo e espírito. A gente não pode fragmentar, né? Se você não está bem e você vem trabalhar, em algum momento do dia você demonstra que você não está bem para as pessoas. Então, como que você vai levar a tua inteireza para o teu trabalho, a inteireza para a escola, né? Seja você professor, estudante, para o teu dia a dia. Então, a educação holística, ela vem para nos mostrar que a gente aprende mais em todos os âmbitos da nossa vida quando a gente está em equilíbrio com o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Isso não tem nada a ver com crença, com religião, com fé, muito pelo contrário. Tem a ver com a conexão que você tem com as tuas próprias crenças. Então, é algo para a gente quebrar esse tabu. Então, seria uma conexão consigo mesmo e com o ambiente, com aquilo que está ao nosso redor. Exato. De uma forma bem globalizada, bem... Exato, perfeito. Então, a educação holística, ela não é para escola somente, professores, sala de aula, estudantes. Ela é um estilo de vida, né? Falar sobre educação holística é você viver essa educação consciente, é você ter consciência ou que hoje você não está bem, você vai produzir menos, mas amanhã você vai estar até o 100%, então você vai produzir melhor. Então, você ter esse equilíbrio, não se cobrar, né? Ter esse equilíbrio emocional, que é o que a gente precisa cuidar muito da nossa saúde mental, que tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. E falando sobre a sua profissão especificamente, a psicopedagogia, como ela se relaciona, qual o papel da psicopedagogia na promoção dessa educação holística, essa relação com a saúde e como você realmente trabalha voltado à sua profissão especificamente? Para te entender, hoje, Vicente, eu sou pioneira, pioneira aqui em Erechim, levando a psicopedagogia junto com as terapias holísticas, né? Que é essa educação holística. Então, eu tive muita dificuldade no início da minha carreira em entender como que eu ia levar a psicopedagogia com esse olhar mais humano. Eu não queria trabalhar com diagnósticos, sabe? Rotulando crianças, rotulando pessoas. Então, eu uni as duas coisas. Hoje, eu tenho um espaço aqui em Erechim, um espaço de Anaína Dutra, que eu chamo que é um espaço de educação holística. Por quê? Porque tem um acolhimento desde o momento que você chega para ser atendido. Tendo o acolhimento, a conversa inicial, para eu entender a história do cliente, do paciente. Eu atendo todas as idades, não só a criança, mas até o idoso. Então, eu consigo trabalhar com toda a família. E hoje, a gente oferece ali o atendimento individualizado, né? Que pode ser tanto o atendimento psicopedagógico, quanto o atendimento terapêutico. E a gente tem várias opções também de grupos, né? De vivências, workshops. A gente tem ateliê das infâncias, que é esse olhar de educação holística para as crianças, levando arteterapia, musicalização, relaxamento, dança, yoga, enfim. Então, é todo um olhar. A educação holística, ela acontece na prática. Quando eu recebo uma pessoa e eu entendo que através daquela dor, né? Tem muitos gatilhos, tem muitos traumas. A gente precisa ressignificar muito sobre a sua história. Isso é educação holística. Eu não vejo ela como um simples cliente ou paciente. Não, ela vai ter um atendimento personalizado, humanizado, né? Para que ela saia dali melhor, se sentindo bem com a sua história, bem consigo mesma, bem fisicamente e emocionalmente. E no consultório, então, você comentou que você trabalha toda essa questão realmente holística, né? Que é o foco do trabalho. Quais serviços você oferta para trabalhar toda essa questão de saúde com os pacientes? Então, a gente tem hoje os atendimentos psicopedagógicos, né? Para crianças. A gente tem também os atendimentos terapêuticos para todas as idades. Então, aqui a gente tem várias técnicas. Barras de axis, constelação familiar, reiki, auriculoterapia, cristaloterapia, aromaterapia. São várias técnicas, né? Que as terapias holísticas trazem. Para quê? Para a gente trazer esse bem-estar e essa saúde mental para as pessoas. Então, isso é saúde, né? Quando eu aplico essas técnicas holísticas no meu cliente, no meu paciente, ele automaticamente vai receber vários benefícios e a sua saúde física vai ter benefício e vai ficar 100% também. Nós sabemos que essas práticas mais consideradas alternativas de cuidado com a saúde, elas sofrem bastante preconceitos da sociedade por diversas questões. E eu gostaria que você comentasse um pouco como desmistificar esses preconceitos existentes com relação a diversas práticas, né? Como você comentou, diversas ações que você realiza lá, não é um serviço específico, né? Então, todas essas práticas terapêuticas, como elas podem receber um olhar de mais apreço pela população, pelo menos que as pessoas busquem entender do que se trata e busquem dar uma chance de conhecer novas maneiras de cuidar, assim, da saúde de uma forma geral. Exatamente. Perfeita a tua pergunta. É bem importante a gente entender que as terapias holísticas, ela não vem pra tirar o lugar de ninguém, né? O psicólogo tem o seu lugar, a sua importância, o seu estudo, o psiquiatra, o médico e as terapias é outra coisa. Só que ela vem pra unificar tudo isso, né? Pra ajudar. Ela não vem pra tirar o lugar da medicina, da ciência, até porque a terapia, ela também é ciência, né? A terapia holística. Mas ela é natural. Então, é uma ferramenta, é uma opção. Se a pessoa tá sentindo dor e ela não quer, de repente, ir pro analgésico, ela não quer ir pro ansiolítico, pro antidepressivo, ela tem essa ferramenta natural, né? Se vai fazer bem pra ela, ok, que bom. Se não, não tem problema nenhum. Ela, em paralelo, tomar o seu ansiolítico, ir na consulta com a sua psicóloga. Isso é bem importante a gente falar, né? Que as terapias holísticas, ela não é contra nada, né? Nenhuma outra ciência, nenhum outro tipo de atendimento. Ela vem realmente pra dar as mãos e trabalhar em conjunto. Vem para agregar mesmo, né? E ser mais uma ferramenta que as pessoas tenham à disposição pra cuidar da saúde, né? Então, isso é importante destacar, né? Que trabalhando em conjunto com outros profissionais, a gente busca a melhora do paciente de uma forma geral. Eu acho que isso é bacana, realmente, tu cuidar da saúde física, sempre aliada à mental e espiritual também. Exatamente. Até porque a saúde física, ela é emocional, né? E a gente, por muito tempo, a gente tratou como se fossem duas coisas distintas, né? Então, por exemplo, se eu tô com uma dor de cabeça, uma enxaqueca muito forte, pra se tornar essa enxaqueca, essa dor física, ela passou pelo meu emocional, né? O que que na minha vida não tá em equilíbrio, né? Que eu cheguei nesse meu limite, que é a dor física. Então, a dor física, ela é o limite da dor. Antes, ela passa pelo emocional. Por isso que é importante, sim, a gente olhar pro emocional como saúde, né? Porque não é um luxo, uma frescura, muito pelo contrário. Milhões de pessoas morrem, né? Por suicídio. E a gente tá no mês da prevenção ao suicídio, setembro amarelo, né? Por não olhar pra sua saúde mental, porque acha que é vergonhoso. Porque é frescura, realmente, né? E acaba não falando, não colocando pra fora aquilo que precisa colocar por medo de ser julgado. Então, esse é um tabu que a gente precisa quebrar. A saúde mental, ela é saúde, sim. E é importante destacar que seja nesses espaços como você oferece no consultório do trabalho com a saúde holística, mas também em trabalhos com psicólogos, sempre voltados à saúde mental, sempre tem um cuidado pra que aquilo que seja falado, que o paciente abra ali com o profissional, fique ali, né? Então, muitos pacientes têm aquele medo de expor a sua vida, expor aquilo que eles estão passando, mas é algo que sempre vai ser cuidado com muita cautela pelos profissionais capacitados que estão atendendo pra garantir com que aquilo realmente fique ali, que o paciente não tenha essa vida exposta, né? Exatamente. Isso é ética, é o básico, né? De todo profissional. Então, no momento que a gente recebe alguém, jamais, em hipótese alguma, você vai sair dali falando desse cliente, da vida dele, né? Então, realmente, é um espaço seguro. Eu sempre digo, né? Quem precisar de mim, eu coloco sempre nas minhas redes sociais, né? Procure ajuda, me chame no privado, se tem vergonha, a gente conversa, né? Eu tô realmente aqui pra estender minha mão, porque tudo que fica comigo é realmente sigiloso, né? Um espaço seguro e acolhedor de confiança, né? Entre profissional e cliente e paciente, até porque eu já passei por isso. Eu já passei por uma depressão suicida. Isso me ajudou muito a ser a profissional que eu sou hoje, porque hoje eu entendo muito mais, né? Quando chega o meu cliente, eu entendo realmente, na pele, o que ele passa, porque eu já passei por isso. Consegue se colocar mais facilmente no lugar da pessoa. É muito mais fácil pra mim acolher ele de uma forma que eu gostaria de ter sido acolhida também, quando eu passei por essa doença, porque é uma doença, né? E que tem cura, é importante a gente dizer isso, né? Todas as doenças mentais têm cura. Então, procure ajuda, procure um profissional de confiança, ou um amigo, né? Que possa te ajudar nesse processo de encontrar um profissional de confiança. Porque tudo, pra tudo se dá um jeito, né? E tudo é processo. E se tratando da parte educacional mesmo, de aprendizagem, como a saúde emocional está relacionada com todo esse processo? E como a educação holística pode contribuir para o sucesso acadêmico dos estudantes? E a lidar com todos os estresses que a vida estudantil, né? Seja na educação básica, seja na gradação, pode gerar. Eu venho da educação. É bem importante dizer isso, né? Eu venho da educação. Eu venho desse ambiente que é extremamente doente, né? Hoje nós temos muitos professores doentes, muitas crianças estudantes doentes, famílias doentes. Então, realmente estar na linha de frente da educação é muito desafiador. E a educação holística, ela vem pra deixar o ambiente mais leve, né? Todos nós fomos educados numa educação tradicional e tá tudo bem, né? A gente vem de uma educação onde o professor falava, a gente copiava, fazia os nossos temas, né? Ia pra casa e era isso. Hoje, um professor que não se conecta com o seu aluno, ele não consegue estabelecer um vínculo forte. E essa criança estudante, ele não aprende. Então, muitas crianças estudantes chegam pra mim, lá no consultório, com dificuldades de aprendizagem. Na verdade, elas não têm dificuldade de aprendizagem, né? É só uma dificuldade em aprender porque ela não se sente conectada com o professor. Então, a educação holística, ela vem trazer, primeiro, esse olhar pro ser humano, seja ele adulto, professor ou estudante, pra ele se sentir mais leve, pra ele se sentir acolhido, né? Nesse ambiente de trabalho, pra que ele possa acolher os seus alunos, né? Um adulto que não se acolhe, não consegue acolher o outro. Então, a educação holística vem pra ajudar, né? Pra agregar, no sentido de que pode ser feita várias práticas do dia a dia da escola, né? Momentos de relaxamento com os estudantes, rodas de conversa onde, de fato, o professor tenha tempo de qualidade pra escutar os seus estudantes, saber o que se passa no seu dia a dia, o seu contexto familiar, né? Os estudantes precisam ser ouvidos verdadeiramente. Tudo isso é prático, é simples, não requer estrutura física, não requer um financiamento, né? Um dinheiro investido numa escola, só precisa de um adulto, né? Que esteja aberto a escutar o seu aluno e um aluno que esteja aberto a conversar com o seu professor. Então, realmente, é uma construção no dia a dia essa educação holística. Então, seria uma forma, na verdade, de realmente tornar esse processo de ensino-aprendizagem menos mecânico, né? Exato. Menos aquilo lá, o professor Valade descarrega conteúdo, o estudante copia, anota, faz pergunta. Muitos estudantes, às vezes, têm vergonha até de fazer pergunta por receio de ser menosprezado, seja pelo professor, seja pelos colegas. Então, seria mesmo aproximar, né? Tornar esse ambiente mais acolhedor, né? Exatamente. Onde o estudante, ele faz parte, ele é o protagonista desse processo de ensino-aprendizagem, né? Ele aprende através das experiências. Então, a educação holística, ao contrário da educação tradicional, que é muito importante, a gente não está aqui para dizer que não é e que não foi, porque nós fomos educados assim, é muito importante, sim, o aluno sentar, o aluno copiar. Tudo isso é importante, faz parte da educação. Mas precisa-se de momentos onde o aluno faz parte desse processo, onde ele coloca a mão na massa mesmo, ele aprende através da experiência e não só copiando, né? Ele aprende vivenciando essa aprendizagem. Isso vai fazer sentido para ele. E é isso que ele vai levar para a vida adulta, que muitas vezes a gente sai da escola, né? E a gente quer deixar todo o conteúdo que a gente aprendeu lá. Isso aqui eu não vou usar nunca mais. E os alunos falam ainda muito isso, né? Ah, isso, por que eu vou aprender isso? Isso eu não vou usar nunca lá fora. Então, é trazer isso. O porquê que você vai usar isso na sua vida? Como você vai usar isso? Trazer essa prática para dentro da sala de aula, onde o aluno vai aprender com muito mais sentido. E quais os principais desafios que você percebe para a implementação de fato disso na maioria das salas de aula, seja na educação básica, no ensino superior, porque a gente sabe que é realmente algo que ainda está distante, né? De uma forma geral, falando a nível de Brasil, ou não sei agora falar de outros países, mas aqui no Brasil, que se percebe que ainda está bem distante, a gente tem muito que caminhar para essa evolução. E queria que você comentasse um pouco, né? Quais são os principais desafios que você percebe para conseguir alcançar uma educação então mais... que de fato vai ser mais efetiva e mais saudável, né? Para professor, aluno e a sociedade de uma forma geral. São as nossas crenças, né? A gente já cresce com crenças. Se você viveu a vida toda numa educação assim, falando agora de escola, né? Numa educação assim, você vai mudar como? Para onde que você vai ir, né? Qual é o norte? Então, muitos professores, muitas escolas se perdem, né? Sabem que não está bom, não se sentem bem, porque tem muitos professores doentes, então sentem que está sobrecarregado aquele ambiente, que o seu trabalho está sobrecarregado, mas não sabem por onde começar. E aí, Vicente, é muito fácil a gente falar, né? Ai, mas o professor não faz porque não quer, ou colocar a culpa no governo, ou em algum aspecto. A gente, né? Eu e mais uma colega de profissão, a Rosel Monteiro, a gente pensou muito nisso, sabe? Como que a gente pode fazer de verdade para ajudar as pessoas, no todo, sendo elas professores, gestores de escola, terapeutas, empreendedores, como que a gente pode ajudar elas a conhecer a educação holística, né? Verdadeiramente, na prática. Então, a gente criou um congresso, né? Um congresso internacional de educação holística, que é 100% online, né? Justamente para conectar as pessoas do mundo todo. Para quê? Para mostrar esse norte, né? Então, o congresso, ele é um norte. Ele é um incentivo para os professores entenderem de onde eles podem começar, como fazer isso na prática, né? Como ter esse apoio, esse suporte, né? Esse caminho que, muitas vezes, a gente não tem, a gente se sente perdido. Então, a gente criou esse congresso, que agora já está na segunda edição, e vai acontecer esse mês, em outubro, nos dias 14 e 15. E 21 e 22 de outubro, deixo aqui o convite para as pessoas seguirem lá o nosso perfil do congresso, fazer sua inscrição, que está com valor promocional, 100%, né? Online. Então, é uma oportunidade... Aberta à comunidade em geral. Aberta a todo mundo. Não precisa mostrar que você é professor, que você é da área da educação e nem das terapias holísticas. Se você sentir o que é para você, só se inscrever, que você vai ser muito bem acolhido. Nesse congresso, para te ter uma ideia, vão ter 18 palestras, né? Em diferentes âmbitos. Então, eu, por exemplo, vou falar sobre o empreendedorismo holístico, vai ter sobre o marketing holístico, vai ter sobre a pedagogia sistêmica, sobre a constelação familiar, sobre a alfabetização quântica, sobre saúde mental. E a gente tem vários profissionais, né? Do mundo todo. Por isso que é internacional, né? Porque nós temos palestrantes também internacionais, né? Então, tem muitos também que vão falar sobre as práticas Ayurvedas, né? Então, tudo ligado à educação, mas também à saúde. Então, fica aqui o convite. Porque realmente é uma oportunidade, muitas vezes as pessoas não conhecem, não sabem, né? Não vão atrás de como realmente fazer isso na prática, começar a colocar a educação holística na sua sala de aula, na sua escola. E falando sobre as práticas de autocuidado mesmo, os pacientes vão lá no consultório, seja no seu consultório, falar sobre educação holística, ou seja, num psicólogo, falar sobre educação, sobre saúde mental de uma forma geral, né? Saúde emocional e saúde física também. Quais práticas eles podem realmente trazer para o dia a dia que vão otimizar essa rotina? Porque a gente sabe que é muito um trabalho conjunto, né? De profissional, paciente e também de pessoas que estão ao redor desse paciente que contribuem para que realmente esse tratamento dele tenha sucesso. Então, quais são as principais práticas de autocuidado que principalmente professores e alunos podem ter no seu dia a dia para tornar, então, o processo de ensino-aprendizagem mais efetivo? É, o primeiro passo, assim, de autocuidado é se conhecer, né? Como que você vai se conhecer? Indo para terapia, fazendo terapia, né? Ou algo que te traga autoconhecimento, né? Uma vivência, alguma prática, até prática de atividade física, né? Porque ali a gente descobre muito sobre quem a gente é, sobre os nossos limites. Então, primeiro você precisa se conhecer. Quando a gente fala em autocuidado, a gente pensa autocuidado físico, né? Ah, o cabelo, não sei o que. Isso também é autocuidado. Mas o autocuidado real, verdadeiro, ele começa de dentro para fora, né? Então, a pessoa, ela só sabe até onde ela pode ir. Ela só vai traçar metas e alcançar essas metas na sua vida se ela realmente saber quem ela é. Então, a primeira dica que a gente dá é se conhecer, né? É, pode até escrever o que você gosta, o que hoje você faz que te deixa sentindo bem, vivo, alegre, né? Que te faça sentir prazer. Então, o que hoje na sua vida você faz que te deixa assim? Ou o que está faltando? O que você precisa resgatar no seu dia a dia? É realmente fazer essa autoavaliação. É uma autoavaliação, né? E com os nossos pacientes que são estudantes de escolas, a gente faz todo o acompanhamento, não só com ele, mas com a família e com a escola. Então, quando eu recebo uma criança ou um estudante, eu vou até a escola, conversar com a escola, ouvir o que a escola tem a dizer de como é esse estudante lá, como ele se relaciona, como ele aprende, quais são as pessoas que ele mais conversa, mais convive, de que forma, né, essa pessoa, ela é acolhida no ambiente escolar, de que forma essa escola está preparada pra acolher os estudantes. Isso é educação holística. Ah, ele tem certas dificuldades, então, o que a gente pode fazer pra suprir essas dificuldades, né? Conversando com ele de uma forma individualizada, né, não, eu tenho que ser mais firme com essa criança, né, de que forma é a comunicação que ele consegue me compreender, de que forma eu consigo levar essa leveza pros outros estudantes também, né? É através de música? É através da dança? É através do relaxamento? Do silêncio especial, que a gente chama, né, que é o momento pra, realmente, o estudante parar tudo na sala de aula e voltar pra si, né, pensar, ficar realmente pensando, né, naquilo, naqueles pensamentos que ele tem ali nos devaneios, pra ele, realmente, nesses pensamentos e descobrindo, né, quem ele é, quais são os seus limites, o que que ele precisa olhar. Então, tudo isso é uma prática. É uma prática que precisa ser vivenciada diariamente, né, seja na escola, seja nos atendimentos, no espaço também. Então, realmente, é um processo, né, não é o que também vai acontecer do dia pra noite. Não tem uma fórmula mágica, uma receitinha de bolo. Faça isso que você vai, né, ter o resultado que você precisa. A gente dá o caminho, né. E vai muito do autoconhecimento do paciente, sim. Exatamente. Sobre a tecnologia, né, você comentou desse congresso online internacional que vai acontecer agora no mês de outubro. Eu queria que você falasse um pouco, são diversas informações, diversos eventos que são promovidos hoje de forma totalmente virtual ou parcialmente virtual. De uma forma geral, você considera a tecnologia uma aliada ou ela acaba, claro que muitas vezes ela é aliada e muitas vezes ela acaba prejudicando o processo de aprendizagem, o processo da educação, tanto na educação holística como nos mais variados temas, né. Hoje a gente tem informações de qualidade e desinformações também na internet. Queria que você comentasse de uma forma geral que você considera que ela é mais aliada ou ela acaba mais prejudicando a saúde de uma forma geral. Na verdade, tudo é equilíbrio, né. E essa pergunta muitas pessoas fazem, inclusive em palestras, né. O que você acha sobre o uso das tecnologias? Eu sou a favor. As pessoas falam assim, né. Por quê? Gente, é impossível a gente viver sem tecnologia e a gente não tem como retroceder. A tecnologia ela já existe. Ponto. Isso é fato. Não tem o que a gente fazer contra. Então, se ela existe, vamos usar ela a nosso favor. Como que a gente pode levar essa tecnologia de uma forma sadia para a sala de aula, para as crianças? Esse é um ponto de discussão e que muitas vezes a gente não fala sobre isso, né. A gente fica falando mal da tecnologia. Só que isso não é mais pauta, né. Então, é algo que eu sempre falo. Ela está aí. Ela tem sim muitos benefícios. Eu sou extremamente a favor, tanto que o congresso ele é online e se não existisse essa tecnologia seria impossível realizar esse congresso, né. Com palestrantes de vários lugares do mundo. Então, ela vem sim para auxiliar a educação, inclusive, né. Então, muitos jogos trazem muitos benefícios para o desenvolvimento da criança. Agora, se a criança ficar o dia inteiro no celular, já não é mais tão benéfico. Então, é realmente trazer o equilíbrio. Tudo bem a criança ter o seu celular e tudo bem ela também não ter. Se assim for da vontade do pai e da mãe. Agora, proibir que ela tenha contato com o mundo, com a tecnologia, não tem como, né. A gente não tem como voltar para trás, né. Então, é algo que a gente precisa sim conviver, mas com o historial holístico, sabe. É trazer isso para algo que vai fazer sentido para essa criança, para esse jovem, para nós adultos que mexemos muito, né, no celular, ficamos muito tempo usando a tecnologia. Então, de que forma a gente pode equilibrar isso na nossa vida, né. Que a gente não se torne refém da tecnologia, mas que ela seja o nosso aliado. É realmente um equilíbrio, né. Eu conversei com um psiquiatra aqui no Papo Saúde um tempo atrás e nós entramos nesse tema também da saúde mental voltada ali nessa época das redes sociais e que a tecnologia realmente está muito presente na vida de todos nós. E ele comentou que como qualquer vício, existe também o vício em tecnologias, em redes sociais, em internet e que ele se assemelha muito com outros vícios, né. Com o vício em álcool, o vício em drogas, pelo fato principal das vezes as pessoas não perceberem quando que elas estão extrapolando o limite e saindo desse equilíbrio, né. E por ser algo diferente as pessoas ainda e mais novo também, né, mais recente, as pessoas ainda não encaram muitas vezes como realmente um vício, como um problema e vai também das pessoas que estão juntos, né, perceberem quando isso está passando de um certo ponto e procurarem ajudar essas pessoas que estão já tendo certas dificuldades devido ao excesso de exposição a telas, a... Exatamente. E isso daí é um outro caso que é muito sério, né. Inclusive eu também tenho várias queixas nesse sentido, tá, de pais, né, com jovens que a maior queixa é eu não sei mais o que fazer, fica o tempo todo no celular e esquece até de ir no banheiro, né, então isso sim é um vício, né, então como que você vai agir num caso desses? É como uma droga que você vai tirando aos pouquinhos, né, porque se você tira de soco... Tem abstinência também, né. Abstinência. Então é isso que eu faço, né, como são jovens, geralmente que tem esse vício, né, que chegam até a mim, eu vou substituindo por outras coisas que dão prazer pra esse jovem, porque muitas vezes o que que eles me relatam? Que eles acabam se viciando porque isso faz bem, faz bem pra eles. E geralmente são jovens que tem já quadros de ansiedade. Então querendo ou não, o celular não gera ansiedade, né, porque você só tá ali só recebendo, você não precisa procurar nada. Já chega pra você todas as informações. Então isso dá uma sensação falsa de saciedade, de ai, tá tudo bem, ele relaxa. Então de que forma eu vou substituir, né, no dia a dia desse jovem esse vício por outra coisa que seja sadia no lugar do celular. Então a gente vai substituindo aos pouquinhos até sem ele perceber, sabe, mudando a sua rotina, né. Então a gente vai organizando a rotina desse jovem tudo de novo, assim, ó, de fato. Quando você acorda, o que você faz? Depois a gente vai passo a passo até ele conseguir ir tirando e diminuindo o tempo no celular, que sim, é muito sério. É realmente algo que hoje, cada vez a gente vai enfrentar mais questões relacionadas a esse tema, né, e é sempre importante estar abordando os mais diferentes profissionais hoje da área da saúde tem que ter um contato maior com essa questão das redes que pode ser benéfica ou maléfica para todos nós. Janaína, eu queria que você comentasse também um pouco sobre aqueles pacientes, seja alunos, seja pessoas em geral que têm alguma deficiência, seja física ou intelectual, como é a abordagem com esses pacientes e como eles realmente podem se sentir incluídos e também terem uma efetividade nesse autoconhecimento e na educação holística. Ai, que perfeita essa tua pergunta, por quê? Agora vocês vão entender de fato o que é educação holística, porque quando a gente fala em inclusão, o fato só de a gente dizer que está incluindo alguém já é uma forma de a gente excluir, né, então o que acontece na educação holística? O porquê que eu demorei muito tempo para conseguir fazer de fato na minha prática a psicopedagogia aliada com a educação holística? Foi o que eu entendi, né, que eu não queria, como eu falei lá no início, que eu não queria trabalhar com rótulo, com diagnóstico. Isso é educação holística. Não interessa se você tem autismo, se você dá ou se você é uma pessoa comum, não interessa. Por quê? Porque cada um de nós, nós por si só já somos diferentes, né, cada um tem o seu jeito de aprender, o seu jeito de ser, a sua personalidade, as suas limitações. E uma criança com deficiência, ela também tem, mas assim como nós, pessoas comuns. então, pra mim, quando eu vou receber alguém, seja com deficiência ou não, não tem diferença nenhuma. Porque isso é educação holística. É assim que se trabalha. É olhando pra criança através da sua deficiência. Então, ela não é aquela deficiência, ela não é autista, né, ela não é isso. Ela tem, né, esse traço, ela tem essas características, algumas limitações, que podem ser ou não daquela deficiência, pode ser dela mesmo enquanto ser humano e é isso que eu trabalho, né, colocando a sua potencialidade, né, muito à mostra e não aquilo que ela tem de ruim. Então, geralmente, quando a gente trabalha com diagnóstico, a gente fica muito preso, né, ela não consegue isso, ela não consegue aquilo e eu não gosto, eu não gosto, sabe? Pra mim, o diagnóstico, assim, tem diagnóstico, ok, se não tem, também ok. Então, pra mim, o que realmente importa é quais são as dificuldades dessa criança, desse jovem, desse adulto e o que a gente precisa fazer pra melhorar. Então, a deficiência, ela é irrelevante pra mim e isso é educação holística. E hoje nós percebemos até por, pela questão de realmente as pessoas estarem procurando mais apoio de saúde de uma forma geral e os avanços, enfim, da medicina como um todo que esses transtornos, principalmente autismo, TDAH, eles cresceram muito nos últimos tempos, né? Então, a gente percebe que realmente são pessoas que já estão mais, na verdade, elas sempre estiveram presentes, né? Mas hoje se percebe mais as pessoas que realmente têm essas questões, principalmente aquelas que têm um grau mais deve, que antes não se percebia tanto e como realmente a gente tem que conviver e elas, como você falou, elas fazem parte da sociedade e já estão incluídas, né? Às vezes, falando em incluir, a gente excluindo. Exatamente, porque é a mesma coisa que você diz assim, Genaína Morena, Vicente Branco, fulano, é a mesma coisa, entende, para mim, olhar para uma criança com deficiência, então ela não é autista, né? Ela tem, né, o grau dela ali de autismo, mas isso para mim é uma característica dela, assim como eu tenho a pele morena, você tem a pele branca, entende? Então é muito a gente desmistificar isso, né, também. Todo mundo tem as suas particularidades. Exato, e ninguém fala assim, né, ninguém chama a pessoa pela característica, então por que que eles, né, as crianças, as pessoas com deficiência, a gente se dirige a elas chamando elas pela deficiência? Gente, isso é, eu ia ficar muito chateada se fosse comigo, né, então é realmente se colocar no lugar delas, né, que elas não são a deficiência delas, é algo que elas possuem, é uma característica e que a gente está aqui para ajudar elas, assim como a gente está aqui também, né, para ser ajudado, porque todos nós temos as nossas dificuldades e limitações. Então a educação holística vem para isso. E como nós falamos já no início da entrevista, né, um tema ainda pouco conhecido, pelo menos esse termo, educação holística, pouco conhecido pela população e pode gerar muitas dúvidas, né, você comentou que tem essa associação com o Misticismo, muitas pessoas entendem o termo de uma forma equivocada, eu queria que você falasse um pouco como as pessoas podem encontrar informações de qualidade sobre esse assunto, né, você falou desse congresso que vai ter agora em outubro, enfim, tem o seu espaço, consultórios, redes sociais, você comentou, e em que outros lugares mais as pessoas podem pesquisar quem tiver interesse em aprender mais sobre a educação holística? Olha, hoje, não é que eu queira me gravar, mas hoje, assim, o ponto máximo, assim, da educação holística é o congresso, assim, que tu vai encontrar algo específico sobre a educação holística. Hoje, nós temos inúmeros profissionais, mesmo, instituições que fazem esse trabalho, né, voltado para a educação holística, mas aí, você que é leigo, você não vai entender se você vê um post sobre isso, por exemplo, porque não vai lá estar escrito educação holística. Então, para mim, que estudo sobre isso, é fácil reconhecer um profissional que tem o celular holístico, uma instituição, uma escola que faz a educação holística acontecer, de uma escola que não faz. Agora, o leigo não. Então, se você está querendo conhecer sobre a educação holística agora, e você não sabe por onde começar, entra lá no perfil do congresso, porque, digamos assim, que é o básico, sabe, para a pessoa se localizar, para a pessoa entender, para a pessoa ir mais a fundo. E ali, você vai encontrar os perfis dos nossos palestrantes, que todos eles falam sobre a educação holística. O meu próprio perfil, eu tenho do espaço, né, Janaína Dutra, que ali é voltado para as práticas do espaço, e tem o meu perfil pessoal, que esse pessoal, na verdade, eu falo sobre todo o restante, né, sobre esse empreendedorismo holístico, sobre as minhas mentorias, os cursos que eu dou, inclusive, no digital. Então, ali, tudo você vai encontrar aliados sobre educação holística. Então, se você está começando agora, e você não sabe por onde começar, entra lá no perfil do congresso, porque ali já vai ter o norte, a pessoa ali mesmo, né, ela já vai direcionar com os perfis que ela se identifica. E são profissionais de diversas áreas que vão participar desse congresso, que trabalham com a educação holística? Isso que é o mais incrível, porque é algo que parece ser novo, né, mas não é. A educação holística sempre existiu, tá? Ela é muito antiga. Só não existia a denominação, ou ter... Existia também, só que muitos autores falam como educação integral, não o tempo integral, educação integral, né, que é diferente. Seria, na verdade, uma multidisciplinaridade de todos os conhecimentos. Exatamente, exatamente. Entende? Então, ela sempre existiu, sempre existiu, só que ela ficou ali, né, escanteada. Então, se tu for procurar hoje, muitas escolas em diversos países já fazem, já utilizam. Ah, outro perfil bem bacana pras pessoas conhecerem, é da escola, da cidade Escola Aire, que é um projeto aqui do Rio Grande do Sul, tá, é uma escola que é... Eles não utilizam o termo educação holística, por isso que eu falo, né, que as pessoas não vão saber. Eles não utilizam o termo educação holística, mas é uma escola que faz a educação holística acontecer na prática, que envolve toda a comunidade, é incrível o trabalho dessa escola, assim. É a maior referência que a gente tem no Rio Grande do Sul hoje de educação holística, né, inclusive o Thiago, que é o idealizador da escola, ele viajou, assim, por mais de 18 países, inúmeros países, assim, ele foi trazendo o que de melhor ele viu em todos os países pra escola, então, realmente é incrível, vale a pena vocês conhecerem. Então, daí fica a dica, né, pra todos que querem acompanhar, conhecer um pouco mais sobre esse tema, que é um tema pouco abordado ainda, pouco conhecido, ao menos por esse nome, pela população, e com certeza as informações que a Janaína trouxe aqui pra nós nessa manhã foram muito valiosas para eu, que estou entrevistando aqui e não conhecia muitas dessas, dessas abordagens que são feitas, né, dentro da saúde, dentro da educação, e com certeza pra vocês que nos acompanharam, eu agradeço especialmente a vocês, Janine, que veio até aqui e passou todo esse conhecimento para nós, né, na manhã desse sábado. Muito obrigado. Ah, eu que agradeço pelo convite e deixo aqui, né, a reflexão que as pessoas, né, levarem seus filhos, as crianças e você mesmo adulto, né, a ter contato com a natureza, colocar os pés na grama, brincar com terra, se molhar na chuva, né, tomar um banho de chuva, tudo isso, a educação lítica, você estar em contato, né, com o seu eu interior e com a natureza. Então, fica aqui essa instigação pra você colocar no seu dia a dia e começar a fazer educação lítica acontecer de fato, né, na sua casa, que é o principal objetivo. É isso aí, eu agradeço muito também a todos vocês que nos acompanharam e até a próxima.